Bem, vamos lá a dar início ao primeiro passageiro, como é que te chamas? Nuno! Nuno! Hoje tirei e estratei para andar só com uma alta, tu nunca te quis andar daqui! Eu não vou dar voltas completas, que é para andarem mais, tu viste que estavam ali alguns para andar, eu não sei se são muitos ou poucos, então é andamos, entramos, andamos, entramos! Mas dá para tu teres a tua primeira experiência! Já está aqui um virado ao contrário! Vamos embora! Vamos lá! Estava a demorar a arrancar a sessão! Foi alguém que já foi aqui a derramar ovo! Olha lá! E nota-se mesmo! E derramou ovo! E derramou ovo e não foi pouco! Portanto aqui temos que ter algum cuidado, olha! Eu tenho ali ainda nas rodas, viste? Bora! Quem é a seguir? Bora já! Foi o Sinto? Como é que te chamas? Miguel! Já andaste aqui alguma vez? Não! De caraças! A primeira vez... Acho que não vai ser o último! Agora só, o amigo meu está acabado de montar um bocado! Vê-nos como a vir aí! Vamos lá dar uma voltinha de cabo! Já tenho estado a dizer à malta que não doem a volta toda! Porque está aí muita gente para andar! Mas a reta... A reta também é em frente no meio de piada, não é? Tem ruim onde? Mas... Como a vir aí? Ou... 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 Quantos? Estou? 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 Não, não é? Isso é o outro pano, não é? Parece que vem daqui nunca mais a parada, não é? Vai já tirando o cinto, tem que entrar o outro, peço do autocarro! Era o XL, era o que comprou o S! Aperta assim, aperta assim, vamos embora! Está fechado! Está fechado? Está fechado! Bora! Como é que te chamas? Jury! É também Jury! Está também Jury! E agora dois Jury vai dar merda! É Jury francês e Jury Senna! Vamos embora, não mais andaste aqui não? Nunca, primeira vez! Mais animado não é possível! Já sabes, é que quando volta não é completo! Vira muito mal! Vamos embora? Vamos embora! Não é só Jury, vamos embora ou não? Ai meu irmão! Ai, isso puxa mesmo! Ai ai! Ai ai! Ai meu irmão! Ai ai! É por isso é como tudo nas curvas! Nesse curva! E curva bem! É muito fixe meu irmão! 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 É grande experiência Jury! Obrigado! Eu vim para aqui às 7 da manhã! Para ver se eu gaste a oportunidade! Falou a pena? Fogo! Estou muito contente! É muito fixe meu irmão! Deixar isto passar que isto tem mais andamento! Olha a pena! 200! Estes pneus! Os pneus! Agarra mesmo! Agarra pois! Estes pneus! Não é difícil! Não é difícil! É uma grande emoção! Grande emoção! E depois disso! eu vou comprar uma tem que ser o pessoal não tem noção o pessoal não tem noção as pessoas dizem não tem noção ai ai adorei curtiste? muito obrigado obrigado depois disso é compartilhar mais ainda não sei se dá mas é incrível não demora a apanhar outro agora vem ai o este é bar aberto muito louco obrigado com a força aqui é aqui 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 eu vim agora Achei! Achei! Achei a saúde! Achei a saúde! Sei que está isto branco! Estou bem muito gostando assim! Está muito a escuridão! Achei a saúde! Achei! Fim! Achei! E a saúde! Vocês estão indo para mudar! O que é isso? Como é que te chamas? Marcio. Há um mês andaste aqui não? Já. Em que carro? No meu, estive em um Rally. E... Cabe a ver se gostas do meu carro? Cabe a ver se gostas do meu carro? Cabe a ver se gostas do meu carro? Ah, mas te vejo tu? Não é o meu. Viste até que se vejo se gostas do meu. É o meu, mas te vejo o meu gosto. Já a ver nos vídeos. É só me venha a ver. É só me acompanhar. Tô dando tocado. É caro que já existe provado. É ó, tá topo mesmo. Esse é um espetáculo. É um espetáculo. E desde o inicio que tu, quando andavas aqui, a fazer uns slidezinhos ao inicio, lembra? É, 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 até que o ponto, quando vieste experimentá-lo. É, mas ele está a vir no topo. O que é que isto é passar à frente, tenho que passar, tenho que pegar uma imperialzinha a mim, né? Vai sair de mim! Quero dizer, agora, bem-vindo! Vamos embora? Vamos embora. Como é que te chamas? João Bernardo. Já me ouvir o nosso aqui? Nunca, nunca. Olha, acabou. Olha, de soltar. Acabou, andas a seguir. Passo bem, não é por aí? Posso tirar? Não, não, de soltar, de soltar. A gente espera aqui e entra já na nação a seguir. Passo bem. Já ouvi dizer que é mais mansinho isto! Isto foi feito para usar! Mais nada! Vamos embora que já apanhámos mais uns subscritores Entretanto acabou a sessão e passámos já para outra sessão Como é que te chamas? Repete lá! João Bernardo! João Bernardo! Nunca tinhas andado aqui ou já? Nunca andei! Nunca? Ai é mais andar de cá carasso, escandaluxo! Mais nada! Mais nada! Vamos embora! Vem que isto já está quente! Vocês aqui não dão! Bora! Bora! Eu tenho mais malta para andar! Não tenho tempo para andar aqui a aquecer! Isto já está quente! Cuidado toda a espera! Isto já está quente! Não tenho tempo para aquecer! Solta uma pedaça! Esquece o olho e viste que salta um minhas sombras! gesehen Nhưng tem marsoderniba com caras de abandos! Não tenho tempo para andar o mais�uito mesmo! Mais merece que o piloto ia muito frustration Vamos lá. Curtiste? Muito bom. Obrigadão. Ainda bem curtiste? Muito obrigado. Olha, a sessão está interrompida. Vermelha, sessão interrompida. Temos que encostar.